E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Marcos 11 Bom dia! Hoje é sexta-feira. E vamos arrumar a bagunça. Então, hoje é sexta-feira. Eu comecei hoje diferente. Eu comecei lendo um pedacinho da Bíblia, porque estava ali. A Bíblia sempre está ali. Eu gosto de sempre dar uma... Toda hora que eu estou passando, eu abro em algum lugar e leio um trechinho. Então, como eu fui ler agora de manhã, aproveitei e li para vocês também. É assim, gente. Hoje é sexta-feira. A Alice está dormindo com a Mel. A Mel foi lá para o meu quarto para ficar lá. Caso ela dá uma acordadinha, a Mel faz assim para ela dormir de novo. Então, eu vou aproveitar hoje e vou tentar afastinar a sala e cozinha. Não sei como que vai ser. Eu sei como que ela vai acordar, né? O humor dela. Eu percebi que quando ela dorme mais, ela fica melhor. Gente, realmente está rompendo um dente aqui, sabe? É o primeiro... Eu não sei se é o primeiro molar ou se é o canino. Eu sei que está bem inchado e às vezes ela reclama de dor aqui, só que ela põe meio a mão no ouvido. Eu não sei se faz alguma pressão no ouvido. Eu vou falar para o otorrino sobre isso. Então, é assim, gente. Eu vou ver o que dá para fazer aqui, tá? Eu vou tentar fazer um vlog maior para vocês. Muitos de vocês estão assistindo os vlogs curtos. Eu fico muito feliz porque às vezes eu faço curto porque o meu tempo de visualização não estava batendo. Então, às vezes eu faço um vlog de 24 minutos e as pessoas estão assistindo 5, 6 minutos em média, né? Então, eu estava fazendo vlog menor e também porque é mais fácil de editar quando você faz menor. Mas então, eu vou tentar. Vou tentar fazer maior. Se ficar muito grande, eu divido porque eu quero limpar a sala de cozinha hoje. Quando você tem bebê, você tem que priorizar, tá? Priorizar. O que é mais importante? O que está precisando? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a vassoura, vou ver se tem teia de aranha. Parece que não tem. Só ali perto da cortina que costuma juntar. Então, eu vou ver se tem teia de aranha e já cato porque cai pó. Feito isso, eu vou botar tudo para cima, tá? Vou dar uma sacudida aqui no sofá, nas cortinas. Vou botar tudo para cima e vou limpar chão porque limpar chão com bebê é mais difícil. E aí, depois eu faço as outras coisas. Então, eu vou limpar sala e cozinha junto. Esse é o meu plano. Não sei se vai dar certo. Então, lá na cozinha eu vou pôr tudo para cima, vou tirar os tapetes, vou tirar tudo aqui e vou limpar chão. Depois eu vou limpando os móveis, TV, essas coisas. Teia de aranha eu vou ter que tirar antes porque cai poeira, né? E aí, se tiver algum lixinho, alguma coisa assim, aí eu dou uma tiradinha para já cair no chão e limpar. Não vou aspirar porque vai ter que ser jogo rápido, né? Tá vendo? Olha a mesa. A Mel ficou aqui ontem à noite, TV, televisão. Ela dormiu aqui na sala. Então, tá? Vou dar uma geral aqui. Então, vou tirar as coisas do chão. A mesa eu vou ter que passar um paninho porque eu vou pôr as cadeiras. Aí, dou uma sacudida no sofá, dou uma sacudida assim nas coisas para o que tiver de sujeirinha cair. E depois eu venho com o pano molhado e tiro. Então, é isso. Vamos lá? Tchau. 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 já está limpo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Gente, eu vou fazer uma pausa agora pro almoço. Vocês viram que a faxina não acabou. Ainda vou ter que tirar pó de tudo, tá? Mas vocês viram que eu lavei a lavanderia? Não sei, gente, se filmou direito, porque eu não conseguia ver por causa da claridade, tá? Então por causa da claridade eu vou falar mais alto. Eu não conseguia ver, mas ó, já tá tudo limpinho ali o chão. Aqui fica escorrendo uma aguinha porque eu joguei bastante água aqui no trilho. Não é toda semana que eu faço isso. Geralmente eu limpo só com pano. Mas hoje, como eu rapei muita sujeirinha pra cá, aí eu tive que dar uma boa lavada. Porque eu não aspirei, né? Tem que cair muito cabelo aqui em casa. Então a mesa eu já coloquei pro almoço. Então ali eu vou ter que limpar. Aqui, painel, tudo eu vou ter que limpar. Só que assim, tudo que tinha cisquinho, lixinho, eu já sacudi, sabe? Já caiu no chão. Então a hora que eu for limpar, não vai ter sujeira. É só se sujar agora. Mas aí depois é só passar um pano, né? Porque eu sei que debaixo das coisas, nos cantinhos, tá tudo limpinho. Vocês viram que eu esfreguei tudo. Aí ó, passei paninho na bancada, tudo. Mas se der, eu ainda vou caprichar mais, tá? Aqui ó, vou falar pra vocês o que eu fiz. Antes de limpar a sala, eu passei um paninho no corredor. Meio que varrendo os lixinhos. Nos quartos. Só assim no meio mesmo. No meu quarto não, porque as meninas estão dormindo ainda. Então eu passei aqui no quarto da Alice, ó. Do tapete pra cá, eu passei meio varrendo. Não tinha quase nada, mas tinha um cabelinho, uma coisinha. Então já passei. Tá limpo? Não, não tá. Eu pretendo limpar lá depois do almoço, se der. Mas, se não der, pelo menos essa sujeirinha não vai passar pela casa. Porque hoje, o que eu teria que fazer? Eu teria que limpar bem o meu quarto. Limpar bem o quarto da Mel, do Felipe e da Alice. Só que, não sei se vai dar, né? Mas, lá pra dentro, não tá muito sujo. Porque, essa semana, eu limpei. Aqui que suja mais. Embora eu também limpo, sempre tô passando pano e tudo e cuidando. Aqui suja mais. Então, aqui precisa dar essa boa limpada que eu dei. Porque a gente se alimenta aqui, né? Então, mesmo passando paninho todo dia, um dia tem que tirar pra dar uma boa limpada. Então, eu vou dar uma pausa agora. Eu vou tomar água, porque eu tô morrendo de sede. Aí, eu vou lavar a louça aqui. E, depois, eu vou fazer almoço com calma. Olha só. Aqui, ó. Eu lavei toda a louça, tá? Amanheceram limpas. Só que, agora, ó. Isso aqui tudo foi que apareceu depois. Isso aqui é o pote de pipoca que a Mel ficou comendo ontem à noite. Eu já tinha limpado a cozinha. Isso aqui são as mamadeiras da Alice, que ela tomou ontem à noite e hoje de manhã. Mas, assim, ó. Não tem nada limpo, tá vendo? Isso aqui tudo eu vou ter que limpar depois do almoço, se der. Mas, não tá, assim, também tão sujo. Aí, depois do almoço, eu vou limpando essas coisas, tá? Aí, eu vou tirar o pó lá da sala. Lá na sala tá super fácil. Mas, mesmo não tendo muito pó, eu quero tirar tudo e limpar. Aqui, esses brinquedos, tem uma cestinha pra pôr. Mas, a Alice levou lá pro meu quarto. Como ela tá lá, eu vou deixar por enquanto aqui. Depois, eu ajeito. Tá bom? Então, é isso, gente. Agora, eu vou cuidar da cozinha. E aí, eu vou cuidar da cozinha. E aí, eu vou cuidar da cozinha. Lixinho limpinho, tudo limpinho. A louça escorrendo. Agora, eu vou fazer almoço. Aí, enquanto cozinha as coisas, eu vou fazer um quiabo. Aí, eu vou secando essa louça e vou guardando, tá? Então, foi isso que eu fiz agora. Eu lavei a louça. Eu limpei a pia. Lavei tudo bem limpinho. Higienizei as mamadeiras da Alice. Aqui, já tá cozinhando ovos. Tem aquele liquidificador pra guardar. Aí, eu deixei assim, porque eu ia usar hoje. Aí, eu fiquei com preguiça de guardar. E coloquei assim, de ponta cabeça. Porque, por mais que a gente seca, fica algumas coisinhas aqui, né? No fundo. E eu também não gosto muito de secar por dentro, não. Raramente, eu faço isso. Eu gosto que ele escorra bem e eu seco só por fora. Gente, tudo bem? Então, eu tô aqui de volta. São 4h15 agora. Vou terminar a faxina na sala. Mas, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Eu já faxinei toda a cozinha. Limpei tudo. Parei de armário. Gravei tudo pra vocês. Aí, depois, eu fui... Era quase duas horas. A Alice, como a Alice acordou mais tarde hoje, ela aguentou ficar um pouco mais. Aí, eu dei banho nela. Eu tirei um intervalinho pra ficar com ela, pra brincar com ela. Eu fiz ela dormir. Então, agora eu vou faxinar lá a sala. Como vocês viram, é só limpar os móveis mesmo. Vou ter que limpar a mesa de novo, porque eu tinha dado só uma limpadinha básica. Vou limpar o sofá, se der, né? Se a Alice permitir. Mas, olha a bagunça que ela já fez. Então, eu vou pegar esses brinquedos dela. Vou pôr lá na sacada. Porque a ideia é limpar mesmo, né? E eu vou ter que depois recolher aquelas roupas lá também. Então, o vento, acho que vai chover daqui a pouco. Bom, gente, então, eu tenho que fazer isso. Limpar a mesa, limpar o sofá, limpar os armários ali. E pronto. Gente, aqui na sala, eu vou usar o vinagre. Vocês viram que a porta eu já limpei. Pra mesa de vidro. Eu vou usar o cifre pra limpar a parte branca das cadeiras. E limpar a parte clarinha dos móveis. E a parte escura vai ser só pano úmido mesmo. Eu vou ver o meu lustro móvel se tá acabando. Esse baninho dura mais. Mas ele deixou pelinho. Pouquinho, mas deixou. Eu nunca tinha limpado assim com ele a seco. Eu vou fazer o seguinte. A minha malha, eu tenho uma malha de limpar a mesa. Ela é melhor. Essa malha aqui, gente, eu tenho uma que fica no meu kit de manicure. Que é pra limpar pincel. Eu tenho aquela pra limpar a parede. E tenho outra pra limpar a mesa. Que eu não sei onde que tá. Eu peguei essa aqui. Eu tenho vários desses retalhos que eu comprei, sabe? Comprei por quilo numa loja. Então, é por isso que eu tenho. Pra várias finalidades. Então, eu vou passar agora ela. Porque ela não deixa pelo. Agora eu vou usar o Duramax. Molhei ele. Vou passar um pouquinho de sif. E vou limpar as cadeiras. A parte branca das cadeiras. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou limpar o buffet porque lá dá mais trabalho, né? Eu vou limpar, tirar tudo. 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 Se não, pode ser que eu não mostre pra vocês e faça um vídeo separado. Então, aquele cantinho lá vai ser pro ventilador, porque aqui é muito quente, tem que ter um lugar pro ventilador. Aqui, ó. A gente vai limpar aquele rack lá da sala. Vou mudar vocês de posição, vou lavar os panos e vou limpar lá. Vou pegar os brinquedos dela só se me incomodar mesmo, tá? Acho que aqui dá pra vocês verem. Eu vou limpar a televisão e o rack. Eu dei uma passada aqui pro pano do painel, mas o painel não suja, gente. Não suja. Porque fica na vertical, né? Então, eu já tô com os paninhos todos aqui. Esse aqui eu vou limpar a TV. É isso. Vamos lá. Tchau. 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 Aquela plantinha lá, de vez em quando eu tiro e lavo. Ela é artificial e eu lavo. Mas não precisava lavar, não tinha tanto pó. Então, eu já limpei tudo ali, tá pronto. Vocês viram lá, eu limpando os equipamentos lá, né? Achei que não tinha dado pra gravar, mas acho que deu. Bom, então. Eu limpei os equipamentos, limpei tudo ali. Aqui é fácil, eu decidi limpar a frente da gaveta. No sofá eu limpo com amaciante. Eu pus um pouquinho de amaciante, um pouquinho de água e vou lavando o pano e vou limpando. Ele não tá muito sujo. É mais poeira mesmo. Já lavei, já tirei os produtos do pano. E agora eu vou molhar aqui no amaciante, vou torcer e vou... Acabou, filha. E agora eu vou te deixar o tambor aqui no amaciante. Então, eu vou te deixar o tamanho aqui no amaciante. Perfeição para fazer o tamanho aqui no amaciante. E agora eu vou te deixar o tamanho aqui no amaciante, vou... Aqui, gente, não é umidade, tá? É porque o pelinho vai pra lá e vem pra cá, tá? É o jeito que eu limpei, mas não é molhado. Vem daqui, ó, que eu puxei pra cá. Agora eu faço assim, ó, o pelinho. Porque tem como se fosse uns pelinhos. Meninas, não deu o que mostrar. Eu passei o pano aqui, falando sobre a gente. E agora eu vou finalizar, colocar a toalha aqui. Vou colocar um paciente ali. A gente tá pretinho, mas eu vou colocar pra hoje. Eu não sei, tá toda levantada essa toalha. Eu vou molhar com amaciante, ver se ela bate. Assala. Ignorem lá fora, a roupa secando. Eu vou recolher tudo aquilo agora. A Alice ali, eu já tá jogando. Aqui. O rack, tudo limpinho. Coloquei aquela gaveta pra pôr livrinhas da Alice. Desculpa aí o desenho alto. Tudo limpinho. Agora eu tenho que limpar aquele ventilador, limpar os coçados que estão lá fora pra eu limpar. Recolher aquela roupa e... Finish. Vai tá tudo pronto pro final de semana. Tem que lavar os paninhos aqui. E é isso. Mas a faxina mesmo tá pronta. É isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, tá? Então eu vou ficando por aqui, gente. Um super beijo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo. Não esqueça de conferir os vídeos da limpeza do meu quarto, da limpeza do quarto da Alice. E agora da sala e a limpeza da cozinha. Eu vou deixar todos os links aqui. Vou deixar no box de informação pra vocês acompanharem. Aí semana que vem eu vou fazer faxina no quarto dos meninos. E se tudo der certo eu gravo pra vocês, tá? Tchau, tchau.